Que linda a mãozinha! Que linda a mãozinha! Alô! Oh, oh, oh! Eu sou um espelho e você que é diretora da escola, explique. Eu lá em casa só na sala lá em cima eu tenho um... Depois eu não verso a olho que a gente funciona por ali. Não sei. Porque quando eu era de minha casa, não tinha ninguém lá tinha que trabalhar uma semana. Aproveitei lá, vim tudo escovando. Olha, deixa eu ver dentro aí, dá um chave, cara, ela começou a olhar, cadê? Fica lento, a história do peixinho, o gato. Fica chora, querida. Oi, vovó. Não, faz querida, vovó. Oi, faz querida, vovó. Não, faz querida, vovó. Não, fazia, querida, vovó. Ó, ó. Tá, pá, pá. É? Nem sabe o que que disse a tia lá. Que a uva diz que tá toda mandouro, toda mandouro. Ah, imagina, tem cara. Toda mandouro. Eu sinto que eu ia trabalhar em fevereiro por isso, não faço muita minha, não. Vou dizer, pshiu. Eu fico lá, nem me sinto. Pshiu. Mas, sei lá. Cadê o papai? O papai foi no banheiro. Tchau. Tchau. Tchau, Bocotu. Cáqui. Cáqui. É, que? Mocinha. Não é pra mexer, ela tem que lidar. Não mexe. Não? Olha o tapa. Não, não é brava. Eu vou à morte. Vamos ver? O que que é, Rafael? Não, não é? Obrigada. 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 Começou o strip cheese. Obrigada. Acho que tenhaiance. Veja a dasquinho. Boca. Em um banho a espalha Aqui se tem Barca do Barca? Sim. Aqui tudo é o Bala da Água. Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Por favor bora. Então a gente vai imaginar que não 올라vou o Bala do Parque do Brasil. Boa! Eu não, com o seu meu corpo. É? Não. Tchau! Tchau! Vem com a vovó. Rafaela. Oi, Rafaela, vamos passear. Passear com a vovó. Vamos pegar a estrela, vem. Vamos pegar. Vem. Assim, ó. Não deu! Vamos pegar, vamos pegar. Pega a estrela. Pega. Não deu! Ah! 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 Vem, vou pegar, vou pegar sol. Vem, vou pegar sol. É que eu não vai ali, porque é só tem. Muita é hora que vai chegar sol. Ah! Ah! Ótimo o oculo! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nada, sim? Nada, sim. Mas eu não vejo que está acontecendo. Vamos lá! Nós não vejo que está prevista, né? Vem aqui, ó! Aqui, ó! Vem aqui, ó! Vem aqui! Vamos lá. 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 Pinto. Olha aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.